Programa VIP, oferecimento, praia e piscina sem preocupação com a nova linha Bio-Stratus. Compre seus óculos, mais 15 reais e ganhe um bichinho nas óticas Diniz, Alphavira e Buffet. Bairro Santa Marta, em frente ao Parque Mãe Bonifácia, sua festa merece o melhor. Preço baixo é na farmácia Unimed 3648-8888. Óculos Bambu Brasil, tá na cara que toda criança quer ganhar. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet 3627-4080. E um tempo de viver melhor, um tempo de viver 5. Muito bem, de volta com o Programa VIP, vamos agora lá pra Confraria do Getúlio, onde aconteceu um aniversário duplo, Janaína Gaíva e o irreverente Messias Bruxo. Ana Cristina esteve por lá e mostra agora tudo pra vocês. Olha só. É, Messias é um caso a parte. É uma pessoa irreverente, simpática, alegre e merece estar com a gente, né? Também falou de festa e fala de Messias, que faz parte desse grande aglomerado de gente que faz da noite que é a banda. Janaína sempre foi assim, né? Ela sempre foi comunicativa, sempre teve tempo do jornalismo. Eu sempre conheço a figura, né? Desde sempre. Muito tempo que a gente conhece ele, nunca mudou, né? Sempre teve o mesmo jeito de ser, né? E eu tô aqui hoje comemorando o aniversário dos dois mais uma vez, né? Ano passado foi um aniversário de muito sucesso e esse ano estamos aqui de novo. Os dois são muito... assim, eles têm essa afinidade com esse público que frequenta mesmo Getúlio, né? E pra eles acho que é o que interessa, né? Eles produzem esse tipo de balada, o Messias atrai esse pessoal. Então, assim, acaba que fica um ambiente agradável, que a música é extremamente... tudo a ver com esse pessoal que frequenta aqui. Então, deu tudo certo. Foi uma junção que deu certo. A Janaína e o Messias são ícones na sociedade cuiabana, né? Eu não preciso nem dizer, a Janaína é uma super promoter, diretora, família tradicional. Messias há anos, né? Dentro de Cuiabá, exercendo a mesma função. Também um super promoter, conhecido por todo mundo, já são, eu falo sempre, patrimônios da cidade, né? Patrimônios cuiabanos. Deu certo por isso, é uma junção de duas equipes diferentes, diga-se de passagem, que trabalham muito bem. Não tem melhor do que eles, trabalhando juntos. Messias Bruxo e Janaína Gaíba, comemora o aniversário. Vocês planejaram mais uma vez uma festa juntos? São profissionais da comunicação, conhecem todo mundo. Como vai fazer essa lista? Olha, a gente não fez, nós, na verdade, eu não fiz lista e eu creio que a Janaína também não fez lista. O negócio é o seguinte, nós somos pessoas praticamente públicas. Se formos fazer lista, vamos preterir esse ou aquele, deixar alguém de fora. Então é o seguinte, que venha a nossa festa, que todos sejam felizes, que todos tenham vontade. Não é uma festa assim, fechada, com esse ou aquele convidado. Isso é complicado. Nós fazemos festa para as pessoas, nós convidamos todo mundo e por que a gente vai fechar na hora da nossa festa, nosso aniversário, fechar. Então, que venham as pessoas divertir com a gente. Eles trabalham muito na noite, resolvem problemas de noite, aqueles imprevistos. E na festa, como que é trabalhar, curtir e receber os amigos? Eu acho que a gente recebe os amigos, trabalha só depois que curte, né, Ana? Quem está acostumado a fazer festa acaba se envolvendo, mesmo no dia em que a festa, teoricamente, seria nossa. Mas eu acho que é o dia da nossa comemoração, a gente faz a festa para os nossos clientes, né, Messias? Na verdade, a gente quer que as pessoas se sintam bem, se divirtam, para que a gente se sinta feliz no dia do aniversário. Eu acho que é mais ou menos isso. Hoje o aniversário, a gente repensa em algumas coisas, assim, qual o maior, melhor presente que você ganhou neste ano? Em matéria de maior e melhor presente, eu não tenho muitas coisas, Cristina. Para mim, o importante é o povo vir, gostar, divertir, a música ser boa, porque eu acho que é para agradar o nosso convidado. Então, é essa a nossa satisfação. Presente grande hoje. Eu já trabalhei com o Messias, então eu sei o quanto ele é divertido, mas também o quanto ele é responsável, super profissional, super sério. trabalhar com ele, qual que é, assim, o que tem de melhor? Gente, eu acho que é conseguir ser sério, fazer a coisa acontecer e ter um bom humor o tempo inteiro. Sete horas da manhã ele está animado, está ligado no 220, ele tem milhões de ideias, é aprender todo dia, entendeu? É até o que a gente já sabe, ele te ensina de novo. E como manter esse pique, trabalhando toda noite e você tem que estar sempre bem, me ensina como que faz. Verdade. Olha, isso é o seguinte, é você ter carisma, é você ter paciência, é responsabilidade e saber que as pessoas não é um brinquedo. As pessoas são uma coisa séria, nós temos que respeitar. A verdade é bem essa. Parabéns, vocês, o programa Bipe adora vocês. Então, peça o aniversário, a gente está aqui. Olha, confira também as fotos deste aniversário e muito mais acessando o nosso site, www.programavip.com.br. Tá bom? Olha, PAN 2011 é aqui na Record. Se está na Record, está com o Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri